Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, são 11 horas 34 minutos, uma temperatura agradável. Agradável eu não sei, né? Tem gente que tá abafado lá fora. Deixa eu confirmar aqui com o meu termômetro. Eu gostava daqueles antigos de mercúrio. Esses aqui modernos, não sei. Mas tá 26, mas tá abafadão, né? Tem previsão de chuva pra hoje, pra amanhã, Alexandre Palmar? Falando em chuva, Mocinho. Ahn? Falar que eu tô com um perrengue lá em casa. O que que é? Tô trocando telhado, lembra o que eu te falei? Aff, Mari, daí. Pensa numa casa sem telhado, só na lona. Era uma casa muito engraçada. Pensa no caos que não vira. Não tinha nada. Nesse caso não tem nem telhado. Mas é um perrengue mesmo, hein? Trocar telhado com o tempo de chuva. Ah, e aí no dia de sol, né? Não sei se o mestre de obras tá ouvindo ou não, mas no dia de sol, o nosso amigo não aparece. Mas enfim. Você já apagou ele? Então, estamos dialogando, como diz o Claudio. O importante é dialogar. O importante é não pagar antes, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nosso bloco. Exerci no meu lado capitalista. Sim, sim. A Manu tá assustada com nós. É, não, falando aqui dos outros, né? Mas 26 graus, 11 e 34, o Manu, no nosso quarto bloco aqui, o bloco cultural. E se tem duas pessoas queridas, duas artistas que são da casa aqui no Marco Zero, é a Manu Cândida e a Marina, que esteve ontem no Quixote, né? Completou dois anos o QG do Quixote. A Marina Araldi esteve lá ontem. Mas a Manu Cândida também aqui, sempre presente. Dessa vez com uma super novidade, Mocinho. Um projeto muito especial, a gente já tratou dele aqui. Primeiro de tudo, antes de falar dele, gostaria de te dar um bom dia e obrigado por ter vindo, Manu. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. Tô muito feliz de estar aqui pra celebrar, comemorar esse ciclo que a gente tá começando, encerrando, né? Tô muito feliz. Encerrando eu não digo, acho que dando mais um passo, né? É verdade, isso. Mais um passo. Isso. Justamente, Manu, a gente vai falar agora do ciclo, né? Um projeto musical seu, o lançamento de um EP, músicas próprias, são seis faixas. E esse lançamento tá planejado agora pro dia 12 de maio, em todas as plataformas digitais. A gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Mas eu queria um pouco, Mocinho, contar pros nossos ouvintes, compartilhar com os nossos ouvintes. Eu falei que a Manu, eu lembro da primeira vez que ela esteve aqui, eu acho que essa deve ser a quarta participação. A Manu, ela é uma artista completa, ela tem 20 anos de carreira, né? Com trabalhos autorais, mas também com trabalhos de outros autores. Hoje, se eu não tô enganado aqui, já há uns quatro anos, cinco anos em Foz do Iguaçu. Cinco. Cinco anos, desses 20 anos, né? Presente em todas as casas de espetáculos, em todos os grandes eventos da cidade. Trabalhos muito significativos e agora com o lançamento dessas seis faixas, canções da sua própria autoria. Agradeço pela tua vinda aqui à Rádio Clube. Da outra vez a gente esteve lá no Celina, no hotel, né? A gente gravou lá. E, primeiro, parabenizar por esse projeto, pela conclusão desse projeto. E queria que a gente começasse a falar um pouco a partir dele, né? Desse processo criativo da produção. Queria que você falasse sobre, como diz o Bituca, né? 80 anos ali. Eu vejo você sempre nos bairros da vida, sempre indo e voltando, você sempre tá em movimento. Queria que você falasse um pouco sobre isso, essas duas décadas de caminhada da Manu Cândido. Pra depois a gente falar do projeto. Sim, entendo. Eu tô em Foz há cinco anos, né? Como a gente já falou aqui. E nesses 20 anos de carreira, eu já percorri por várias cidades, já morei em grandes capitais. E pousei em Foz do Iguaçu pra poder conquistar a minha carreira como cantora. E ter destaque no que eu amo fazer, no que eu acredito, que é a música. E nesses cinco anos que eu tô aqui, eu tenho muito a agradecer a Foz do Iguaçu. Agora, vivendo uma nova etapa da minha vida aqui, eu tô na universidade, tô na UNILA. Então, já tô no meio de curso. Então, nesse período, tenho descobrido novas vertentes da minha carreira. Tenho descobrido novas potencialidades. Coisas que eu achava que não eram tão necessárias de serem olhadas. Mas agora eu vejo o quão importante elas são e que podem, sim, agregar na minha carreira. Então, tudo que eu vivi me possibilitou estar aqui hoje, né? Todas as coisas que eu exerci, as pessoas com quem eu encontrei. Mas Foz do Iguaçu tá sendo determinante pra que eu me construa cada vez mais como artista, como pessoa. E que eu consiga desenvolver um trabalho pra atender melhor as pessoas, pra que eu possa oferecer melhores músicas, melhores repertórios pras pessoas. Então, tá sendo de muita importância pra mim a minha estadia aqui com essas pessoas que eu cruzo todos os dias. O Alexandre até, desculpa, Alexandre, até citou, né? Você, a Marina, tem outros tantos grandes músicos aqui de Foz do Iguaçu. Mas você fez um caminho que eu diria quase que inverso. O artista procura os grandes centros, Rio, São Paulo, quase que não vem pro interior. O que que te motivou a vir a Foz do Iguaçu? Eu procurei, sim, os grandes centros, porque eu tinha a cabeça, né? O pensamento de que eu conseguiria ser notada, né? Em São Paulo, fiquei lá, morei lá no Rio de Janeiro, enfim, Belo Horizonte também. Só que em grandes cidades você é um grãozinho de areia, né? E com certeza você também pode ser que consiga se destacar no que você faz. Tem muita gente que consegue, mas você é só no início, você tem que ralar demais. Você tem que ter muita condição psicológica, uma saúde mental bem, bem assim, formada. Tem que ter grana pra se manter, porque cidade grande, tudo é muito caro. E tem que ter pessoas do seu lado. E quando eu fui, eu não tinha esse suporte todo, esse pacote, né? Então, assim, eu me frustrei muito, quebrei a cara com muitas coisas, tive muitas dificuldades. Mas valeu muito a pena pra que eu entendesse como que eu poderia fazer isso acontecer. E vir pra Foz do Iguaçu foi de uma expectativa de que aqui tinham muitos hotéis e fronteira, né? Teriam, eu teria três lugares, né? Três países diferentes pra eu estar mostrando meu trabalho, conciliado a trabalhar em lugares fixos, né? Pra gente poder se manter, que todo artista almeja isso, né? Você poder viver do seu próprio trabalho dignamente e pagar as contas, né? Sem ter que ficar, ai, nossa, não deu pra mim, né? E aí eu vim, né? Com a cara e com a coragem, vim com dois mil reais no bolso, tá, gente? Olha só. E ralei muito, trabalhei como garçonete, trabalhei lavando pratos, até que eu comecei e falei, não, eu vou batalhar pelo que eu vim fazer aqui em Foz do Iguaçu mesmo. E com a ajuda de alguns amigos que me indicaram, eu comecei a tocar na noite e aí começou a acontecer. Manu, você falou sobre o curso de música da Unila, né? Que você, a partir dele, tinha alguns aspectos da sua profissão, da sua carreira, que você não dava tanta importância, não sei se essa é a colocação certa que você fez, mas enfim. E que a partir de agora, a partir do curso, você começou a valorizar mais, começou até, acho que, evoluir, corrigir. Me dá um exemplo do que antes pra você não tinha tanta importância e agora tem um valor maior e que você tá aperfeiçoando a partir do curso. É porque eu não fui criada pra estudar, sabe? Eu fui criada pra trabalhar, meus pais são muito simples e meu pai mesmo fala que ele não teve... Meu pai é muito inteligente, tem muita facilidade de desenvolver falas, de leitura e tal, mas ele não foi, ele não estudou muito, né? Ele concluiu o ensino médio, mas ele poderia sim, tinha potencial de muito mais, mas ele não foi instigado, não tinha uma pessoa que cobrasse, que ensinasse, que falasse, olha, é pra você também. E da mesma forma ele fez com a gente, a gente cumpriu o ensino médio e ele pensou que é aquilo ali que a gente poderia ter. Mas, de uma certa maneira, não me foi dito que eu poderia, sabe? E como isso não foi aguçado, eu achei que eu conseguiria fazer a música de uma forma intuitiva. E até então eu tava caminhando bem, eu achava, eu ia... Por exemplo, eu cheguei aqui da primeira vez, falava das coisas que eu dominava e tal, de uma maneira intuitiva. E o palco, que é muito presente no time. E aí chega um tempo que fica saturado, você já não tem mais fundamentos pra poder comentar a sua própria música, pra falar da sua própria arte, pra vislumbrar novos caminhos, né? Pra você estar se melhorando quanto artista, né? E aí eu nunca tinha tentado passar numa universidade porque eu achava que eu não ia conseguir, sabe? E eu sempre tive muita habilidade com escrita, com leitura também, e esse canto de interpretação, sabe? E quando eu me inscrevi na Unila, foi meio que uma cantora, Carol Ramalho, falou, não vai, você vai conseguir e tal. Escutou meu vídeo, não, vai, vai, vai dar certo. Quando eu vi que tinha sido aprovada, foi uma... Foi muito eufórico pra mim a notícia, porque eu realmente nunca achei que era pra mim. Mas meus pais não têm culpa disso, né? Eles só não foram instruídos, né? Então, tá tudo certo. E ao chegar na Unila, eu me deparo com a realidade de estudar mesmo, de fato, né? Você pegar algo, esmiuçar, partir em várias partículas e ver cada pedaço, né? Dar importância praquilo. A área de composição também, que me interessa muito, que tem muitos caminhos, muitas linguagens, né? A área da estrutura musical, da percepção musical, que eu sou totalmente leiga, tô aprendendo beabá agora na Unila. Então, assim, eu sempre fiz a parte de apresentação, de palco, cuidei, já toquei pra 50 mil pessoas, enfim. Mas eu não tenho a vivência teórica, a estruturação da música mesmo, ler partitura, isso eu não tenho. Então, a Unila tá sendo muito importante pra mim, que eu tô tendo contato, é como se eu estivesse aprendendo a ler novamente, né? O alfabeto. Então, eu tô tendo meus primeiros contatos, tô trilhando os meus primeiros passos agora na universidade, tá sendo muito grandioso pra mim, até mesmo pra construir a minha carreira com novas vertentes e aprender novas linguagens. E qual que é a sensação, justamente dessa evolução musical a partir do estudo, né? Da teoria também, somada a tua experiência. E agora, quando você veio antes, você veio aqui pra falar do projeto ciclo, e agora você tá com uma realização ciclo, né? Uma entrega de um EP. Qual que é a sensação, o sentimento? Ó, o sentimento de poder estudar é um sentimento de poder, sabe? Não um poder de soberba, né? De você achar que você é melhor que alguém. Não. É o poder de você pode, entende? É muito diferente, é te dar possibilidades que você pode vislumbrar ser algo diferente. Porque a gente não tem que ser o mesmo a vida toda, né? E eu já tava um pouquinho estacionada em uma carreira já construída, em algo que tava bom, e eu vejo hoje que eu tenho muito que aprender. Eu tô uma menina, tenho muito que caminhar. É, você vai afinando, digamos assim, vai lapidando os seus dons. Você era uma pessoa que fazia na prática, no talento que já é nato, que é seu, mas a partir de agora com orientação. Acredito que pro músico, principalmente, isso é muito valioso, né? Pra você entender não só o teu canto, mas também a estruturação da música, como você falou, desde a composição, melodia, enfim, acho que deve ser muito prazeroso, né? Muito. É desafiador, porque a gente tá acostumado a saber de tudo, né? Ainda mais nesse mundo de hoje. O primeiro ponto é esse, você entender que você não sabe nada, de repente, né? Porque a pessoa é muito... Várias profissões, mas o artista, por exemplo, a vaidade do artista, né? Eu já sou cantor, eu já sou cantora, e de repente você fala, você tá fazendo bonito, mas o caminho é esse aqui. É verdade. E hoje, nesse mundo que a gente tá vivendo, a gente tem que saber de tudo, a gente tem que dominar tudo. Se você falar ali agora, consertar a geladeira, eu tenho que saber tudo sobre a geladeira, eu tenho que saber como é que faz o negócio. E não, a gente não tem que dominar tudo, a gente tem assuntos que você é especialista, e eu nunca nem ouvi falar, e tá tudo certo, e eu posso aprender com você, mas também, quando eu for conversar com ele, eu não tenho que ser especialista em geladeira. Eu falo, não, eu já ouvi ele falar, mas assim, bem distante. Então, assim, eu acho que são níveis que a gente tem que descalçar, se despir, né? Do que a gente acha que sabe, e construir algo novo, né? O antigo sempre brinca, quando eu vim aqui era tudo mato, a primeira vez que a Manu veio aqui era tudo mato aqui nesse marco zero, né? Sim, sim. E você falava em off, quantos perrengues passamos, né? Todos nós, e eu acho que a pandemia foi o pior para o músico, eu acho, né? E você também teve problemas, todo mundo tem, pessoais, profissionais, essa readaptação da Manu, que veio aqui em 2019, se não me falha a memória, para a Manu de hoje, qual foi a grande mudança, digamos assim? Nossa, que pergunta difícil. Profundo, estou quase um filósofo hoje. Bom, o que mudou em mim, eu descobri que eu posso me descobrir, entende? Eu posso ser várias, né? Como mulher a gente tem essa habilidade, vocês me desculpam, mas... Sim. Nós somos camaleoas, né? A gente tem várias versões, e como artista, né? Como ser humano, eu posso errar, eu posso me descobrir, eu posso crescer, eu posso diminuir, eu posso me apequenar, não sei se essa palavra existe, mas assim, eu posso me permitir, sabe? Não tem nada pronto, e está tudo certo, a gente pode cada dia mais evoluir, voltar atrás, e está tudo bem. Manu, vamos falar um pouco sobre o ciclo? Fechamos um ciclo para abrir outro ciclo. É, vamos falar um pouco sobre o ciclo, né? São seis canções, seis músicas, composições suas. É, tem... Bom, vou falar os nomes aqui, e eu queria que depois que vocês me falassem, num geral contexto aí, do que emoções que a gente tem nelas. Tá. Mas, tem Sabiá? Isso. Além da alma, Além de alma. Ok. Ciclo, Vibra que vem, Zói, Zói que brilha? Isso. E Pinduca Biá. Aham. É, me conta em linhas gerais, assim, o que nós temos nessas canções, nessas músicas? Bom, é, quando eu escrevi o projeto, porque esse projeto, ele foi, só foi viável por causa da, lei de incentivo, lei de incentivo, não, pelo edital, da Fundação Cultural, tá? Edital 01, 2021, e eu fui aprovada, e quando eu escrevi o projeto, né, eu coloquei lá que as músicas falariam de pessoas, de vida, sentimentos, enfim, e aos poucos, algum, é, uma música já estava pronta, que era, Zói que brilha, mas as outras eu compus especificamente para o projeto, e foi acontecendo de uma maneira muito dinâmica, é, fala de mim, eu achei que falava só de mim, mas depois eu fui vendo que fala, fala muito da vida das pessoas, fala muito do que a gente vive no cotidiano, e coisas, sentimentos simples, que a gente vive aqui, no tete a tete, e que eu resolvi passar para a música, né, mas esse CD, ele, eu compôs, eu, né, compus, imaginei, para homenagear uma nova fase da minha vida, que é a fase que eu estou, um novo ciclo de poder aprender, né, eu imaginei que seria, que eu iria falar, falar disso, só que, na verdade, eu não sabia que estava chegando um novo ciclo para mim, né, eu, a gente estava no finalzinho ali da pandemia, aquela finaleira ali de, estou vacinado, mas peguei, sobrevivi, estou vacinado, mas estou com covid, né, e eu peguei covid, perdi a voz, perdi, 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 perdi toda a musculatura vocal, e eu já estava gravando o CD, os músicos já tinham gravado, de meia-dia, eu posso falar, né, que M, né, pois é, os músicos já tinham gravado os instrumentos, e na hora de colocar a voz no CD, eu simplesmente não tinha voz para fazer as aulas, para cantar na noite, eu perdi toda a minha musculatura vocal, e foi um baque muito grande para mim, porque um músico, ele pode perder tudo, mas a voz, a voz, a habilidade de tocar, de fazer o seu trabalho, a nossa autoestima gira em torno disso, né, não contei isso em redes sociais, nem nada, primeiro lugar que eu estou falando disso, porque é um assunto muito delicado, hoje meio que eu já superei, porque foram muito, foram muitas horas de cadeira, pensando, analisando, me autoanalisando, o que que estava acontecendo, porque a minha voz não estava voltando, fiz terapia, fiz, fonoaudiólogo, fiz, tudo que vocês pensaram, e a voz não chegava, e aí, quando eu soltei o negócio, quando eu falei, F, né, e aí, que M, que F, não é que F, é só F, E, C, aí, quando eu deixei o negócio solto, foi voltando, foi chegando no lugar, e aí, eu consegui gravar, depois de um ano de projeto, já estava atrasada, para entregar o EP, o edital tem data, aquela coisa toda, consegui colocar as vozes, e, e aí, o ciclo, acho que, a história que antes, eu ia falar de vida, ia falar de pessoas, na verdade, eu estava falando de coisas, que todo mundo, está vulnerável, o tempo todo, né, que é a vida, né, a vida está mandando, tapa na cara para a gente, o tempo inteiro, coisas boas, coisas ruins, e a gente tem que ter a habilidade, de, ir, se adaptando, né, e foi, na verdade, isso que aconteceu no CD, né, com os músicos, no estúdio, a paciência de estúdio, né, que o Thiago teve, de, então, tá, beleza, vamos gravar, olha, sua voz não está legal hoje, vamos, volta, vamos gravar depois, então, assim, foi isso, o ciclo. Um abraço para o Thiago, também, é do pulso, né, isso, o Thiago é um amor de pessoa, né, tem essa paciência tremenda, de entender, inclusive, né, que de repente você fez uma reserva de horário lá no estúdio, mas viu que a voz não estava boa, tá tudo bem, a gente vem, grava outro dia, exatamente, ele também, como tem agenda dele, com certeza ele flexibilizou, entendeu, né, eu acho que isso é muito bom da parte lá do pulso, tá, tá sempre dando a mão aí para os, para os artistas daqui de Foz, mas, Mô, nós estamos com uma produção aqui, nós estamos com a música no ponto, como dizem os antigos locutores, Sou o Infinito, fala um pouquinho dessa música, Manu, para a gente, antes da gente tocá-la. Eu achei que era a outra, mas tudo certo, quando for a outra, porque quando for a outra, se a gente for tocar outra música, vai ser em primeira mão, aí é o critério do nosso diretor-chefe, aí depende de você, aí é em primeira mão, e ninguém nunca ouviu, e é do EP Ciclo, mas já tá no YouTube? Não, tá no YouTube, mas como estreia, eu mandei no WhatsApp aí para vocês, para vocês, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, é o Sou o Infinito, não é? Não, é um midzinho, que é Além de Alma, mas falando de Sou o Infinito também, Vamos tocar Além de Alma, vou te passar, consegue? Passa aí, Enquanto nisso, ela vai falar, então de Além de Alma, enquanto a gente... Tá, falar de Além de Alma, né? Essa música, na verdade, a gente vai ter duas faixas de forrozinho, para dançar, você que quer chamar um forró de seu, vai ter, tá? Além de Alma é uma música bem gostosa, é para a gente esquecer da vida, né? Ralar coxa com coxa, é isso aí, é isso aí, no cangotezinho, dançar gostosinho, e fala de mulher, né? As mulheres que são fortes, são maravilhosas, que são determinadas, né? E que falam da própria vida, com propriedade, tem muito o que dizer, né? Além de Alma é para essas mulheres lindas aí, que a gente vê a todo momento, a todo instante. Então a gente vai tocar o quê? Além de Alma? Além de Alma. Bora lá, como diz a Cláudia, Além de Alma, então, que a minha querida Manu Cândido, então faça as honras da casa, anuncie-se na rádia. Bom, agora a gente vai escutar a cantora Manu Cândido, com o grande lançamento, Além de Alma, em primeira mão aqui na Rádio Clube. Além de Alma, nesse corpo aqui, parte um coração, que palpita, que palpita, bate o mundo toda vez, na emoção, que não para de sonhar, mandar beijos pelo ar, que acredita no amor e no cantar. Sou dona das minhas verdades, minhas lutas, meus tropeços, sou dona de mim mesmo, e meu caminho, eu quem passo, trilho toda essa verdade, sigo firme, canto forte, e te digo, meu amigo, nunca foi sorte. Além de Alma, nesse corpo aqui, além de Alma, que palpita, que palpita, que palpita, bate o mundo toda vez, na emoção, que não para de sonhar, mandar beijos pelo ar, que acredita no amor e no cantar. Sou dona das minhas verdades, minhas lutas, meus tropeços, sou dona de mim mesmo, e meu caminho, eu quem passo, trilho toda essa verdade, sigo firme, canto forte, e te digo, meu amigo, nunca foi sorte. Música Muito bom, hein? Além de Alma, nossa querida Manu Cândido, ao vivo, e a cores aqui na nossa programação. Como você disse, é um forrozinho, aquela coisa gostosa, que você pode dançar, você pode... coxa com coxa, né? Eu que não sei dançar nada, eu já curto, tipo assim, um domingo de manhã, você vai fazer algum trabalho, coloca um forrozinho, para te animar, para dar aquela energia, aquela vibra boa, né? Perfeito. Não é verdade? É verdade. Deixa a coxa para quem sabe dançar. Não é o meu caso também, mas eu admiro quem sabe dançar. Eu já vou pisar no pé da cama. Tanto eu admiro quem canta muito bem, quem toca muito bem, mas também admiro quem sabe arrastar um pé doído ali, é muito bonito. Mas, Manu, a gente estava falando, primeiro, parabéns novamente pela canção, muito boa, muito legalzinha, legalzinha aqui, o diminutivo não tem nada de pejorativo, é pelo contrário, gostosinho. Muito obrigada. Queria que você falasse como foi esse processo em torno de produção, porque você teve uma série de parcerias, tanto musicais aí, na parte dos instrumentos, quanto na parte da canção. Fiz uma colinha aqui, mas vamos lá, eu te ajudo. do Lucas? O Lucas Casascio, Gabriel Rezende, Orlando Martínez, Marcelo Corrêa, e o Diego Guerro. Justamente. Sim. Eles te ajudaram lá no Estúdio Pússio, eles tocaram de tudo, teve a sanfoninha. A sanfona, o acordeão, o acordeão foram em duas canções, e os outros músicos tocaram em todas as músicas. E o Tiago, do Pulso, foi o produtor musical, e foram essas as divisões para os instrumentistas. Então, um abraço para o Lucas, para o Gabriel, para o Marcelo, para o Orlando, para o Diego, porque também fazer parte de um projeto como esse, eu imagino, que eles também tenham sido doados para ti, para o teu projeto. Bastante. Para fazer essa entrega que a gente acabou de ouvir aqui na Rádio Clube. E na parte do canto? A gente teve participações maravilhosas, que foram, na verdade, um presente, que a vida me deu, porque amenizou bastante tudo que eu passei, no ciclo, e foram meninas que somaram muito. Eu divido a canção Sabiá com a professora Analia Tchernaves, e a música Ciclo, que é tema do CD, com a Thaís Montenegro, Marina Araldi e Carol Ramalho. Todas também já... Só feras. Só feras que já passaram aqui pela bancada, que voltam e meia, voltam, né? Já tinha falado da Marina, mas a Thaís também está prometendo um disco, ela falou que ela já esteve aqui uma vez para fazer uma prévia, uma canjinha, uma palhinha, mas logo, logo ela volta e vou estender esse convite para ela. Mas também a Carol, sempre presente aqui, ou como disse o Moacete, só feras aí contigo, tanto na parte instrumental quanto no canto. E uma característica que você falou, todos músicos residentes em Foz do Iguaçu, ou moradores, né? Presentes aqui em Foz do Iguaçu. Isso. Ou nascidos aqui, ou residentes aqui. Exatamente. E essa música, o ciclo, né? Foi, eu compus para a Unila, para homenagear a Unila, tudo que eu, essa etapa que eu estou vivendo, né? Só que acabou que eu percebi que estava todo mundo vivendo um, aí eu caí, a ficha caiu, e eu vi que estava todo mundo vivendo um ciclo bem forte na época que foram gravar as vozes. Então, acabou que eu acho que a música fala um pouquinho de todas nós. Muito bem. Então, o ciclo está disponível aonde? Quem quiser ouvir, acompanhar, inclusive com essa nova canção aí. Ó, a partir do dia 12, em todas as plataformas digitais, tanto no YouTube, quanto no Spotify, Amazon, Apple, tudo. Só digitar Manu Cândido vai aparecer. vai aparecer. E a gente vai ter o CD físico também, vão ser 300 cópias. Olha só. Ainda não está pronto, mas eu acredito que no mês de junho já está liberado, e aí vão ser 300 cópias para serem distribuídas gratuitamente para a população. Nós queremos um autografado aqui na rádio. Não, isso aí é fato. E aí, eu devo fazer algum lançamento presencial na Unila mesmo, na sala 203, para poder distribuir para as pessoas que estiverem presentes e mandar um pouquinho para Minas Gerais, né? Uai. É, é um orgulho para o papai e para a mamãe. É. E, basicamente, esse foi o projeto, né? Ter CD físico e também as músicas distribuídas nas plataformas. O que você sentiu? só um adendo que já furando o nosso teto do meio-dia, mas o que você sentiu quando você viu o Bituca lá naquela emoção dos 80 anos, ginásio, estádio lotado, né? Ó. Você teve já a satisfação de vê-lo se apresentar? Não, nunca. Bituca, para quem está pegando bonde andando, é o Milton Nascimento. Seria uma dádiva, mas assim, né? A gente não tem, ainda não tive essa, tem outros artistas tão perfeitos quanto que eu ainda também não tive a oportunidade de assistir shows e tudo mais, mas eu acredito que quando o artista chega nesse patamar, ele olhar para trás, né? Deve dar um gozo muito grande de saber que ele deixou, é como se você deixasse, porque música é eterna, né? Imagina você, mesmo quando você partir dessa forma melhor ou pior, a música está lá para alimentar a vida das pessoas, a alma das pessoas, então assim, eu acho que ele deve olhar para trás e deve se sentir muito gozo e é isso que eu almejo, assim, sabe? É isso que eu vejo em ti. Obrigada. Eu acho que nós aqui da clube, do Marco Zero, da H2FOS, te vejo pleno, assim, com esse sentimento de realização. Obrigada. Não só por hoje, né? Por esse lançamento, você estava falando dia 12, né? Em todas as plataformas que a Manu falou. Arroba Manu Cândido, isso? É, Manu Cândido já acha, em todas as plataformas digitais. E, gente, eu quero agradecer a vocês por essa abertura aqui. Vocês sempre muito calorosos com os artistas, isso é muito legal, porque não adianta se a gente faz um trabalho e ninguém escuta, ninguém ouve, ninguém fala dele. A gente tem um egginho, né? Todo mundo tem um ego de ser elogiado e tudo mais. Mas eu acho que o mais importante é a arte ser levada a todo mundo, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, estou muito grata e eu estou sentindo um alívio muito grande de estar podendo ver que o negócio está acontecendo, porque por um momento eu pensei, poxa, será que vai? Será que vai? Será que... E foi, estamos aqui. Há um ano atrás a gente estava fazendo aquela entrevista lá no Celina e estamos aqui hoje para poder lançar esse projeto. Estou felizona. A gente fica muito contente de receber você aqui, a nossa humilde residência sempre de portas abertas para esses talentos maravilhosos de Foz do Iguaçu e da região toda. Sucesso para ti, Manu. Obrigada. E que dia 12 seja um novo ciclo na sua vida. Isso, para todos nós. Só de coisa boa. Não, as coisas... Só de coisa boa. Os perrengues tem que ter, mas vamos pensar no positivo, né? Mas olha, um grande ciclo para a Rádio Clube, para vocês também, que vocês encontrem as melhores reportagens, manchetes, coisas boas para falar e que vocês apontem o dedo na ferida mesmo, porque eu estava falando até com a Cláudia ali fora, né? Que bom que existem pessoas como vocês que falam do que precisa ser falado, trazem pautas importantes que precisam ser ditas, conversam com pessoas que abordam temas que precisam ser abordados e é isso que faz a gente mudar o mundo, né? Claro. Eu vou aproveitar que você está aqui e vou começar a agenda de uma forma diferente hoje, meu editor, porque temos um grande músico, Sérgio Copetti. Isso. Que está conosco aqui e está falando de uma coisa importante que é o Circuito Iguaçu. Ontem aconteceu na Argentina e hoje acontece aqui no Teatro Barracão e vai ter o Juan e Marcos Nunes e mais o Sebastião Pereira que é um grande músico argentino. Vugo Seba. Esse mesmo. E aí, o que vai acontecer? O Sérgio Copetti mais o José Barreiro vão se apresentar hoje à noite, então, a partir das 21 horas lá no Teatro Barracão. Então, um grande abraço para o meu querido amigo Sérgio Copetti, outro monstro sagrado da música iguaçuense que faz esse convite para você ouvir música de qualidade no Teatro Barracão. Show de bola. Maravilha. É isso, Alexandre Palmar. É isso. Complementando, Mocinho, segura aí, mano, que a gente já faz a despedida. Mas, complementando aqui, eu vou já quebrar o protocolo também e vou fazer o resto da agenda, mas rapidinho. Ainda nesse sábado a gente tem um show da banda Banda Cover Legião Urbana e La Ventura Mais Christians que vai ser lá no Zeppelin Old Bar. Zeppelin Old Bar. Hoje à noite, a partir das nove, depois, na Casa Urbana vai ter uma noite para cantar e bailar com o sábado de Seast of Dawn. Vai ser pesado, hein? Bailar? Não sei se Seast of Dawn dá para bailar muito. É, eu na minha idade não consigo mais balançar a cabeça como antigamente. Mas, enfim, vai ser um tributo ao Seast of Dawn junto com o acústico Lady Gauss. Isso aí. Ainda nesse sábado vai ter o sábado Afro Som com o DJ Manu Manu Zeu e DJ Smoke lá no Sudacas Bar. E, como a gente falou, parceiraço nosso aqui da Rádio Clube do H2FOS, o QG do Quixote. A Manu já esteve lá muitas vezes. A Marina esteve ontem. O QG do Quixote completou dois anos. Está com uma programação extensa. E nesse sábado tem uma programação vasta a partir das 19 horas com música, flash da Tua, leitura de Itador, exposição cultural, sebo, comidinhas, foguete, brechó, show com o Felipe Diniz, outro fera aqui da nossa música. Aqui, coladinho, como diria, coladinho com o Gugu, né? Exatamente. Coladinho com a Rádio. Coladinho com a Rádio Clube. O QG do Quixote fica na Rua Rio de Janeiro, 877. E amanhã tem Domingo de Roda de Samba no Sudacas Bar que fica na República Argentina. É isso, amor. Exatamente. Tudo isso, então, para você fazer a festa. Escolha o seu programa predileto e, se a Manu autoriza, a gente já vai jogar música na programação. Vamos começar dia 12. Sempre se toca aqui na programação da rádio, mas essa nova aí é muito bacana. A nossa querida ouvinte, a Sara, diz que que musiquinha gostosa. Então, já vai, a partir do dia 12, estar na nossa programação com a autoridade que você pode nos conceder. Obrigada, gente. É uma honra para mim. Se vocês me derem a licença, eu queria divulgar terça-feira, dia 9, agora, a gente vai apresentar o tributo da Ana Carolina lá no Zecklin, Louca Tempestade, Fumê, Fumê, Sérgio Copetti, e a Mauri Copetti e eu, a gente vai fazer só as melhores da cantora a partir das 20 horas. Então, dado o recado, terça-feira, todo mundo para curtir aí. Ana Carolina, vamos embora, meu caro Alexandre. Marco Zero, onde tudo começa.